Mais uma vez, aquela velha pergunta, né? Quais as músicas que você mais gosta? Esse disco é 100% meu, exceto algumas parcerias, mas eu estou presente em todas. Meu olhar é mais azul que o céu, achou que em mim seu tom perdeu a cor. O tempo passa e vem mostrar que é meu. Falar de Fim é uma das primeiras canções que eu compus com um grande compositor que eu admiro. É jovem, artista, Gustavo Fagundes. E pronta pra você. Na verdade, ela meio que já estava a caminho, assim. E eu, por ver o resultado de Falar de Fim, resolvi dar essa missão pra ele de terminar. Foi pronta pra você e foi mais uma parceria nossa. Então, nós temos duas músicas juntos nesse disco. E é difícil falar se tem uma música preferida, porque cada uma tem sua cor, tem sua beleza. Chegou num momento, me emocionou. Então, é difícil escolher uma só, assim. Que sim, olhe bem mais adiante, hoje eu vim falar de Fim.